Bom, hoje foi anunciado pela Yamaha, quer dizer, na realidade, vários veículos anunciaram o lançamento de uma moto, uma scooter, na realidade, da Yamaha, e obviamente que eu não poderia deixar de falar dessa scooter, que é a Fluor. Bom, eu vou chupinhar aqui do Motu, que já é minha fonte de conhecimento aqui, minha fonte de informações, motu.com.br, e eu agradeço demais ao Rafael Mioto, jornalista que escreveu a matéria, e lembrando do motu.com.br, matéria do Rafael Mioto, aqui eu dou o nome da fonte, tá bom? Então, publicada no dia 14 de março de 2022, mais conhecido como ontem, segunda-feira. E é o seguinte, Yamaha Fluor 125 ABS chega ao Brasil surpreendendo no segmento de scooters. Bom, eu tô fazendo react aqui, eu não sei absolutamente nada dessa scooter, então tô aqui reagindo com vocês, tá? E pra quem não sabe, esse quadro aqui é um quadro de reação, tá? Tem gente que fala, ah, esse cara é burro, não sabe, a ideia é essa mesmo, é não saber o que vem pela frente, então é um quadro de reação, pra saber o que é esse lançamento. Vamos lá, de acordo com o Rafael Mioto, jornalista aqui da motu.com.br, a scooter Yamaha Fluor ABS foi lançada nessa segunda-feira, dia 14 de março, no Brasil, com preço de 13 mil, lembrando que é preço de Cinderelo, tá, gente? Esse preço não é o real que vai lá pra concessionária. Já falaram em 15 mil reais. Preço de 13 mil, 390, o modelo chega mais equipado e mais caro que a Honda Elite. Mas a gente vai ver por quê, né? Presta atenção. Bom, é um scooter, né, galera? É um scooter, tamanho reduzido, ela é do tamanho de uma burg, é do tamanho de uma elite, é do tamanho de um anel, talvez seja um pouquinho maior, um pouquinho menor, vamos ver aqui como é que vai ser, mas parece um anel, né? Parece um anel atualizado. Isso, é um scooter. A função do scooter é você usar na cidade. Uso urbano pra você ter praticidade, rapidez, economia. É isso, esse é o fundamento de um scooter, né? E hoje, e aí eu entendo, já antes de ler a matéria, eu quero dizer que eu entendo sim esse lançamento da Yamaha, visto que gasolina tá no valor absurdo, muitas pessoas nas grandes metrópoles migrando do carro pra moto, e muitas pessoas elas não querem trocar marcha, pessoas que saíram do carro, simplesmente estão tirando a habilitação, fazendo a transição, e não tem muita prática pra passar marcha, então a scooter acaba sendo uma grande tábua de salvação, né? Uma grande oportunidade pras pessoas que saem do carro e querem ter economia. E a scooter é um veículo prático, ponto. Principalmente pras grandes metrópoles. Então eles viram a oportunidade. Esse é um momento muito oportuno, com a gasolina aí batendo recorde de preço, né? Os valores indo pra estratosfera. E esse é o momento da Yamaha lançar realmente uma moto mais econômica, uma scooter, né? Eu chamo scooter de moto, e pra mim é isso mesmo, quem não gosta que se lasque. Continuando aqui, a scooter Fluo ABS foi lançada na segunda-feira, mas enfim, tá repetindo aí, com opção de segmento pra crescer no país. Dentro da linha da fabricante, a Fluo fica posicionada entre a NEO 125 UBS, no valor de R$ 11.090, valor de Cinderelo, e a NMAX 160 ABS, no valor de R$ 16.590, também valor de Cinderelo. A estratégia da Yamaha foi colocar a ABS, que mandou muito bem, parabéns, picolé de chuchu, a Yamaha, que colocou uma scooter ABS, né? ABS de série no modelo, na roda dianteira, ponto negativo. Eu esperava que fossem nós duas, tá? Repito, não sei o que que vem pela frente, tô reagindo aqui, tá? Tô reagindo, eu, propositadamente, eu não quis saber o que que vinha nessa moto, que eu tô reagindo aqui com vocês. Então os caras botaram, botou a ABS só na roda dianteira. Ai, ai. Descolando assim da Honda Elite, R$ 10.850, preço de Cinderelo, que possui freios CBS que repartem a frenagem entre as rodas. É o seguinte, obviamente que a Yamaha poderia ter colocado nos dois canais, a Yamaha insiste em fazer isso, né? Fez com a Crosser, faz com a Lander, agora tá fazendo com essa moto. Mas, mas, independente, eu dou os parabéns à Yamaha, porque a ABS salva vida. E só em tomar essa atitude em colocar a ABS numa scooter, e ainda mais numa scooter de baixa cilindrada, né? Uma scooter mais acessível, popular, já merece os parabéns, tá? E que a Honda pare de insistir em não colocar ABS nas suas motos de baixa cilindrada. Que a Honda pare com essa canalice. E faça como a Yamaha, que já tem feito desde a NMAX, há muito tempo, e colocou na Crosser, e agora tá mandando muito bem com essa nova scooter aí. Então, parabéns à Yamaha que colocou a ABS. Que seja assim com todas as motos de baixa cilindrada no país. Entre as tecnologias do scooter, ainda está o sistema Start-Stop, legal. Que desliga o motor automaticamente após um segundo e meio, parado, em tráfego normal. Ou seja, é o mesmo sistema que tem na PCX, né? E retoma o funcionamento após o giro do acelerador, né? Se acelera, ela volta a funcionar. Seu objetivo é economia de combustível. Economia de combustível. Quando o tráfego está mais intenso, o sistema alterna para o desligamento a cada 5 segundos. O motor de 125 cilindradas conta com sistema de injeção eletrônica, potência máxima. E aí vem o pulo do gato, tá? Ela ficou um pouco mais fraquinha. Mas assim, uma bobagem, um tiquinho de nada. Eu olhei a ficha técnica. Eu não olhei, não sabia nada dela, mas eu tomei a liberdade de antes olhar a ficha técnica da Elite. Da NEL, desculpa. Da NEL. E vi que perdeu a NEL. Tem 9,8 cavalos a 8.000 RPM. E o torque é o mesmo, tá? Um quilo de torque a 5.500 RPM. Então, a Fluor, ela agora tem 9,5. 9,5 cavalos. Perdeu um tracinho, um risquinho de nada. E acredito que seja aí por causa das leis de emissão de poluentes, lei de ruído. Então, ok. Ok. É a mesma coisa, tá? É imperceptível. E continuando aqui a matéria. Apesar de ter um porte similar à da Elite, a Fluor, a Elite da Honda, a Fluor se tornou o Scuter 125 mais completo. Com itens vistos na categoria entre 150 e 160. Mas cobra alto por isso, em relação aos modelos da mesma cilindrada. A Fluor também traz chave presencial, que permite... Olha só que legal. Chave presencial, cara. Pra uma moto de baixa cilindrada. Tem, né? A X-Max, que é de baixa cilindrada. Tem. Mas quando a gente fala de 125 cilindradas, né? Essas Scutters menorzinhas. É um salto grande que a Yamaha tá fazendo. Então, vamos lá. Chave presencial, que permite ligar o modelo sem necessidade de contato. Ou seja, você bota no bolso, tem lá a chavinha. E farol em LED. Na dianteira, o garfo telescópico tem custo de 90mm, já na traseira, amortecedor. Enfim, aquelas coisas de sempre lá, que quem tem problema de lombar vai se lascar. Tá aí, bagageiro embaixo do banco, pra botar um capacete, pelo que dá pra ver. Não sei se um capacete fechado dá. Mas enfim, tem vários vídeos aí, que eu já vi da galera fazendo teste, pessoalmente. Então, recomendo que vocês assistam. E aqui, continuando, pra fazer o carregamento de smartphones, o Floor, a Floor possui uma tomada de 12 volts na coluna de direção, além de contar com o sistema de ABS. Os freios da Scutters possuem, enfim, aí fala aqui dos freios e tal. Rodas de 12 polegadas, pneus de medida 100 por 90, enfim. Embaixo do assento, o veículo tem espaço pra armazenar 25 litros, que é suficiente pra levar um capacete do tipo grande. Legal. Diz a Yamaha. Tá falando aqui o jornalista. E vamos lá. Ó, legal aí. O Mioto já colocou aqui os comparativos. Que legal. Parabéns aí a matéria, viu? Parabéns a matéria do Rafael Mioto, que já colocou aqui os comparativos. Ó, que legal. Vamos lá, então. Vamos reagir. Preço, a gente sabe que são preços de Cinderelo. E a Floor ABS é mais cara. E aí eu digo pra você que tá me assistindo. Vale a pena, tá? ABS, salva a vida, fi. É muito melhor do que freio combinado. Montou 125 pra todas. Tudo igual, tá? Lembrando que a Floor acaba tendo aí um pouco mais de... A Neo acaba tendo um pouquinho mais aí um risquinho de nada de cavalaria. Mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? 9,5 da Floor, 9,8 da Neo e 9,3 da Elite. É a mesma coisa, tá, gente? Torque, todas aí com 1kg. Também a Elite com 1,05. É tudo 1kg. E tudo a mesma coisa também. Lembrando que a Elite acaba sendo monoamortecida. E aí eu não sei dizer pra vocês se esse monoamortecimento acaba trazendo maior conforto. Só testando. Infelizmente eu não testei. E aí sugiro que vocês assistam aí os canais que estão fazendo teste, né? Pra vocês fazerem aí um comparativo. Assistam vídeos antigos desses canais rodando. Pra saber se realmente essa balança com os dois amortecedores ou o monoamortecido. Não sei qual que fica melhor. E o resto eu tô vendo que é absolutamente parecido com a exceção da suspensão traseira. Que a flua acaba tendo uma suspensão bem maior. O custo de suspensão bem maior. Interessante isso, viu? Acaba trazendo mais conforto. Sistema de transmissão CVT, lá lá lá. E a grande sacada ABS, né? Sistema de freios ABS. Comparação tanto a NEO quanto a Elite. Vamos ver aqui uma coisa importante, que é o peso. Peso da Fluor, 102 kg. 97 da NEO. E da Elite, 104. Então acaba sendo aí um meio termo. Bem legal. Capacidade de combustível. Volume. Mesma coisa da NEO, 4,2. E a Elite matando a pau, né? 6,4 litros. Com reserva. Então, é isso pessoal. Eu vi basicamente isso aqui com vocês. Eu tô reagindo aqui com vocês. É uma evolução da NEO. E uma evolução bem-vinda. Eu sei que vocês provavelmente verão aí essas motos. Essas scooters com preço de 15 mil ou mais na concessionária. Preço sugerida de 13.390, mas não acredite nesse preço de site. E eu vejo sim com bons olhos esse novo lançamento aqui. É um momento oportuno. A Yamaha, ela mandou bem, colocou a ABS. Faz a diferença. E é um momento oportuno aí pra você que tá pensando em sair do carro pra ter uma scooter aí pra economizar. Não é pra ter praticidade, economia. Então, parabéns a Yamaha. Sempre é muito bem-vindo. A iniciativa de trazer mais segurança à motocicleta. Parabéns pra Yamaha. Fala aí, tio Chico. Boa noite. Quem tá falando é o Paulo, de São Paulo Capital. Oi, Paulo. E aí, tio. Você viu o novo lançamento da Yamaha? A Flor 125. O scooterzinho. Acabei de ver. Proposta mobilidade urbana, piso plano, painelzinho digital e chave de presença, freio ABS. Só que na roda da frente, na roda de trás, é o famoso tambosão. Fazer o quê, né? Preço sugerido, R$ 13.800. Preço sugerido. É preço de cinderelo. Claro que isso aí vai pra uns R$ 14.000, R$ 15.000. Num scooter de 125 cilindradas. A Yamaha falou que vai manter a NEL 125. Acredito que vai ser como um boi de piranha. Porque vão cobrar o preço que quiser. E vão falar assim, ah, mas ela é melhor que a NEL nisso, nisso e nisso. De fato é. Ou seja, tinha tudo pra descontinuar a NEL e deixar essa nova scooter. Mas eles vão deixar ela entre a NEL e a NMAX 160. E a NEL vai ser o boi de piranha da vez. Então aí, o que que você acha? Preço sugerido, R$ 13.800, tio Chico. Num scooter de 125 cilindradas. Eu acho que se ela custasse ali na casa dos seus R$ 11.000, R$ 12.000. Ia ser um mais justo, né? Mais compatível. Mas a gente sabe que tudo tá caro hoje em dia, né, tio Chico? Mas vamos ver aí. Piscinas do próximo capítulo. O que que você acha? Forte abraço aí. Uma ótima noite e uma boa live. Fui. Ah, tio Chico, pra completar. A gente não sabe se é um ponto positivo ou negativo, né? Pelo preço do combustível. O tanque dela é de 4 litros e 200. Apenas 4 litros e 200. E vamos falando aí que a autonomia dela gira em torno de 150 quilômetros. Então eu não acredito que ela seja tão econômica assim. Mas tá aí, né? Vamos ver. Eu acho ela um design legal, um design bonito, mas pagar R$ 15.000, R$ 16.000, eu acho que tá muito fora da curva. Abraço. Paulo, obrigado aí pelo seu comentário. Eu até esqueci de comentar isso no meu react do freio a tambor na roda traseira. Isso é pênalti, cara. É pênalti mesmo. Mas o freio ABS compensa tudo. Foi a mesma coisa que eu falei na NK 150 da Raul Ju, que também tem freio a tambor na roda traseira. E, na minha opinião, o ABS compensa tudo, porque o ABS salva a vida. Então, talvez por isso que eu vi o freio a tambor lá na imagem do react, mas eu não comentei nada. Mas foi bem lembrado por você. Mas eu repito, o ABS já compensa tudo. Agora, em relação ao valor, antes de falar de valor, em relação a NEO, eu acho que ela vai ser descontinuada. Porque não tem propósito. A FLU, obviamente, ela veio pra tomar o lugar da NEO. Não tem propósito a NEO continuar no lineup. Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que até o final do ano, a Yamaha, na realidade, se ela conseguir normalizar a sua produção, ela já descontinua a NEO, que acaba perdendo aí o propósito. Não vejo porquê. Obviamente que ela dá uma oportunidade pra pessoas que querem pagar um pouco menos, numa moto, numa scooter. Mas se você vê a diferença entre um anel, a diferença de preço de um anel, e você pagar uma FLU com ABS, é pequena. Então, é melhor botar mais um pouco e ter mais segurança. Como você mesmo tinha falado em relação a essas questões. A FLU acaba tendo aí acessórios interessantes, como o Smart Key, a chave presencial, o painel mais interessante. E, em relação à Elite, que tem 6 litros de volume de combustível, cara, eu acho que a Elite é mais interessante. Mas, poxa, a proposta da FLU é urbana. Eu acho, sim, que ela é econômica. Ela é na mesma pegada da Elite. Ela não vai ter um consumo diferente da Elite. Não acredito, até porque ela acaba sendo uma moto leve. Mais leve do que a Elite, pelo que eu vi. Pelo que eu olhei, ela tem, na ficha técnica, um peso. E eu vou voltar aqui pro peso dela, pra gente poder, pra eu só poder confirmar pra você. O peso... A Elite tem 104, é uma diferença muito pequena, 2 kg. E a FLU tem 102 kg. E a NEO 97, então, 2 kg. 2 kg, a diferença é pequena, mas faz uma diferençazinha quando você vê em relação... E, provavelmente, é por causa do tanque de combustível, né? 6 litros, faz essa pequena diferença. Mas, no final das contas, quando você vai botar o combustível, isso pesa um pouquinho. Então, acaba fazendo a diferença. Eu acho que elas vão ser muito equivalentes na usabilidade na cidade, na praticidade. E o problema é o preço. Porque a Yamaha, ela tá entregando um produto melhor do que a Elite, na minha opinião. Porque tem ABS. E eu insisto nisso. É o que toda montadora aqui no Brasil tem que tomar essa posição da Yamaha. A Yamaha, ela foi pioneira de colocar na N-Max, o ABS. Ela foi pioneira de colocar numa trail de baixa cilindrada. No caso da faixa, até 160 cilindradas. Na Cross, é quando botou ABS. E agora, ela tá sendo pioneira de colocar ABS numa scooter de até 125 cilindradas. Então, é uma coisa louvável. A gente tem que ver isso como algo louvável e ir tomando a frente. E a Honda sempre mantendo o posicionamento de não colocar ABS nas suas motos. Então, eu penso. Cara, se é pra pagar um pouco mais pra ter segurança, vale a pena. Então, pra mim, essa moto, ela vale a pena. Os preços são absurdos, infelizmente. Mas, pra quem quer uma moto, uma scooter prática, não quer gastar muito, não tem muitas pretensões, só quer se deslocar, também não quer chamar muita atenção. Essa scooter é excelente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.